Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí pessoal! Para mais um vídeo detonado do Grand Theft Auto Vice City! E o vídeo de hoje é mais um vídeo da lista de 100% do Vice City! E a missão de hoje é mais um vídeo por escondido que essa moto que tá aqui nesse local aqui Que é perto do clube Malibu! E fala aí, Kura! Malibu, que combina com chuchu! Onze, não é? Neste local que eu estou postrando aqui no mapa! E vamos pegar essa moto aqui! Essa missão é complicada, Kura! É chata porque essa moto toda hora tu cai da moto e fica puto, Kura! É o pátio de recriação da PSG, Kura! O que? Eu tenho 120 segundos para completar o... o... a parada toda, Kura! Já avisei que vai dar merda isso! Já falei que vai dar merda isso aí! Vamos lá! Pimba! Quer dizer, nada! Isso não é! Como o cachorro latindo no fundo, vamos lá! Porra, meu! Tá lá na PQB, como assim? Tô escutando! Ó, um de 24, Kura! Peguei! Eita porra! Eita porra! Você morreu! Tomei uma porrada que eu voei na esquina do chuchu, Kura! O Tomei acabou de admitir que é o velhinho! Não, pera! WTF! Era o quê? Muito fraco, Tomei! Isso é uma vergonha! Acelera mais, Tomei! Acelera muito! A velha tá gritando! Acelera! Acelera muito! Não posso acelerar muito! Acelera! Acelera muito! De... Olha aí, Tomei! Vai quebrar essa moto! Quebra, quebra! Merda, Dias! Vamos inventar um novo Frank chamado quebra, quebra moto do Tomei! Peguei! Ai! Não falei! Eita porra! Falei! Volta, Tomei! Volta pra essa moto! Pelo amor de Deus! Eu não tô afim! Quatro! Cinco! Opa! Seis! Pega! Não, Tomei! Ih, rapaz! Tomei! Não! Tomei de sacanagem, tu não pegou a merda do bagulho do idolito! O bagulho é doido! Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é essa que eu tô perguntando também! Como se bagulho é doido? É louco! Como se eu não tá doido todo mundo! Ai, nem chegou, Tomei! Eita porra! Isso é o frango merda! E zoia prova! Que merda é essa, Coréi? Nem sei quem esse maluco é! Vai acabar o tempo, Coréi! Não vou conseguir! Isso é uma vergonha! Não tá certo! Já vou ter que dar um corte de novo, Coréi! Ih, cortando com energia de... É, já tá 28 segundos, Coréi! Ainda falta 20 ainda, vai pegar? Checkpoint! Ah, o Tomei não chega lá, não adianta! Ainda tá batendo na parede! Ele beija a parede, o Tomei! É o bate-bate! Igual o Shubi fica comendo a parede aqui, ele fica beijando a parede! Ixi, que onda é essa, meu irmão! Bota a porta! É, pessoal, tá até daqui a pouco! Eita porra! Opa, Coréi! Voltamos! Eita porra! Tô escondando uma cabeçada aqui no ar-condicionado! Peguei a merda do Luguguguguri ali, Coréi! Vamos ver se consegue agora, tem 1 minuto e 10, hein, Coréi! Eu acho que não tem! 10! Olha o caminhão! Peguei! Eita, o Tomei voou, Coréi! Que bom, irmão! Corre, Tomei! Eita, o Tomei voou, Coréi! Que merda é essa? Peguei o Tomei! Outro caminhão! Toda hora passa caminhão aqui pra me atrapalhar, Coréi! É a dança do... Caminhão! Quase! Eu bati no PG, eu poste ali, só isso! Hummm! 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 Vira pra esquerda, é isso? O Porsche até aprovou! Se não aprovou... Se não aprovou... Violenta! 20 segundos, vai lá, Tomei! Vou depois... Vou depois... 21... 21... Vai acabar o tempo, Coréi! É mentira! 29... 28... 27... 27... Eita porra... 27... 28... 28... 28... 28... Isso... É... Uma... Vergonha! É... É... Vou dar um corte, eu vou voltar quando eu conseguir essa merda! Eu tô de saco cheio! 30... Que? Que? Que... 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 Não sei... Ai, Tomei! Para, 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 para a moto, Tomei! Isso! Vamo lá! Vamo lá, Tomei! Vá alegria, Coréi! É para, dame! É para... Oooooooooh! Uhuuu! Esse cara é foda! Aiiih! Oi! 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 Oooooooon! Consegui, missão concluída, Coraei! É tetra! Ô, se não é, o Galvão tá até pulando aqui, Coraei! Tá até gravando... Oooopa! Depois de tantas tentativas, tanto quebrar a perna do Tomei, tempo todo, ele caindo da moto, Como ele caiu agora, viu os 50 metros agora E eu consegui a merda do negócio Pra chegar lá, Kurai Então se despede aí, Kurai Que eu tô puto antes que o policial me prenda Que eu tô passando de moto na frente dele Opa, pessoal, isso é um vídeo de você Fica por aqui, assim, pra quem gostou da live Pra quem gostou, se inscreve, pra quem gostou Ficou tudo isso aí, vai lá no canal do Kurai Porque começou a tocar o funk lá na rua e vai aparecer no vídeo Não vai aparecer não, Kurai Ah, o cachorro apareceu O cachorro apareceu Ah, bonito isso aí O cachorro tava escutando O funk, não tô escutando nem o funk não, Kurai Tá mais alto que o cachorro, mas tudo bem Tudo bem Então, pessoal, vamos ficar por aqui Muito obrigado por assistirem Até o próximo vídeo do detonado do GTA Vice Se você se sentiu, pessoal Tchau, tchau, pessoal Tchá, tchá O que? O que é, Kurai? O que é, Kurai? O que é, Kurai? O que é, Kurai?